Só Daniletes, Danilinhas e Daniletes! Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, deixa sua opinião aí, seu comentário é sempre importante, deixa o gostei também que é mais importante ainda. Uma boa pergunta, por que eu estou com a mesma blusa do último vídeo? Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero... Você tem amigos de verdade? Não. Eu tenho poucos amigos de verdade, até porque é uma estratégia, para os meus amigos eu falo tudo na minha vida. Se eu tivesse muitos amigos, eu teria que contar minha vida para todos eles e aí mais pessoas iam estar sabendo da minha vida. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Porque para quem não é amigo, a gente não conta a nossa vida toda, a gente conta um pedaço, sabe, flashes. Porque a vida é um ventilador, tudo que você joga vai e volta. Para você ter ideia, eu estava um dia desses sem dinheiro. Na verdade eu estou quase todos os dias sem dinheiro, né? Pois bem, então eu liguei para um amigo meu para que ele pudesse me tirar da forca. Tirar da forca é você. O amigo está perto de morrer lá, você vai e salva. E aí, meu amigão, seu filho da... O que é que não fica bem essa palavra, né? Comigo de verdade, você xinga ele, a mãe dele, o pai, a avó, tio, papagaio, periquito. E sabe o que ele diz quando você faz isso? Ah, você é sacanagem, velho. É moral, eu que vou comer isso. Vamos voltar falando daquela situação que eu liguei para meu amigo pedindo ajuda a ele. Meu amigo, tudo bom com você? Rapaz, deixa eu te dizer logo. Estou precisando de um real para comprar um pão aqui. Deixa eu te explicar a situação. Eu estava aqui em casa, aí de repente passa o carro do ovo vendendo 40 ovos por 10 reais. Aí eu não aguentei, eu fui lá e comprei 40 ovos por 10 reais. E agora estou aqui sem um encontro para comprar um pão. Ô, meu amigo, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Eu só estou com o dinheiro aqui da piriguete. Ah, velho, na moral você deixa de matar a fome de um irmão, velho, para gastar dinheiro com mulher, velho. Você não sabia que a nossa amizade era tão fraca assim, velho. Não, rapaz, piriguete é cerveja. Não é mulher não, aquela cervejinha pequena. Ô, irmão, desculpa, eu interpretei errado. Eu não sabia que a piriguete era cerveja, não. Estou aí que vou tomar essa com você. Valeu, tchau. Quando a pessoa não é amiga de verdade, ela vai estar sempre querendo te enganar. Obrigado, obrigado pelos aplausos, obrigado. É uma honra ser aplaudido por você. Não se engane, porque o amigo, ele sempre vai te dizer a verdade. Olha, amigo, eu acho que você está errado. Não gostei muito dessa sua posição, não. O amigo, ele é o mais sincero possível. Lembra daquela menina que eu estava paquerando faz tempo? Pedir a mão dela em namoro ontem. Estamos namorando, velho. E aí, o que você acha dela? O que eu acho? Eu acho que ela é gostosa demais, velho. E os perdão daquela mulher, velho. Ah, bom, não estou perguntando isso não. Estou perguntando se você acha, se ela combina comigo. Ah, não, ela combina mais comigo, velho. E é isso aí, galera. Não esquece de... Pera aí. Não esquece de se inscrever no canal. E se quiser, deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Me adicione também no Facebook, que é o Silva Danilo. E lembrando que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal Silva Danilo. E aí, irmão.